Música Autoriza o árbitro, começa Santa e Jacuipê Pela direita o cruzamento, olha a chance do Wallace Pernambucano Tirou o Thiago Alves O Wallace estava lá, o Lucas Batatinha levou para o fundo Olha a velocidade que tem, acelerou, Bambam, recebeu Na frente, Luiz Fernando na grande área, cruzamento Saiu do gol Jordan para fazer a defesa Manual de contra-ataque do Jacuipense Está mais avançado o Vitinho, Wellington, cruzamento O Wallace, chegou nas costas do Thiago Alves Autorizado, pé esquerdo, levantamento, segura a trave Toque de cabeça, bola passa, esquerda no Vitor Jeremias, bom domínio, aqui na direita A marcação do Julinho, ele corta para dentro Acelerando, ele é rápido Boa bola para Bambam, está na cara do gol Para fora Esse é o futebol De um lado um santa que domina, um santa que se impõe Vai para a cobrança, escanteio Bola fechada, olha o gol Para fora Estava sem goleiro, veja só Recebeu do Peixoto, falta Falta em cima de Jeremias O Charles, eu falei, ele pega bem, vem de fora Bateu, para o gol, a bola passa A direita no Jordan Dominou com o Luiz Fernando, boa bola para Thiaguinho É isso que ele queria ter aqui Acelerou na esquerda, cruzamento na área Bambam recebeu, bateu, bateu mal Missus do Santa, olha a chance O Wallace Pernambucano, França Bateu, demorou Explodiu no Thiago Alves Autoriza Leonardo Ferreira Lima Começa o segundo tempo no Arruda Santa Cruz e Jacuipense Pense essa saída do Charles Está na cara do gol, Lucas Batatinha Adiantou demais Fez apenas duas vitórias na fase de classificação Mattson, cruzamento, olha o gol pintando Gol 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 O do Santa É gol do Tricolor Lucas Batatinha O nome do gol A Gedeilson trabalha na frente Boa tabela com o Peixoto Cruzamento é bom Olha o gol Gol Um do Jacuipense Empata o Jacu Bambam Para o fundo do gol Isso ali é um passe terrível Foi muito bem o Victor 22 minutos Estamos chegando na metade de bola rolando no segundo tempo Olha o Thiaguinho matando o peito Vai fazer Gol 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 Do Jacuipense É do Jacu É gol da virada É gol do Thiaguinho Que matada na caixa do Thiaguinho Para ser um homem de velocidade com um marcador apenas Olha o Thiaguinho Olha o Thiaguinho Bola Para Bambam Está na cara do gol Pintou Mas o Jordan Teve desvio Teve desvio Teve Está faltando fôlego agora no segundo tempo Wallace Pernambucano Boa bola Vai pintar E aí a bola caiu nos pés do zagueiro Breno Calisto Perdeu Vou colocar as barbas de molho Ele se perdeu hoje Olha o gol Perdeu O Wallace Pernambucano Em uma das suas especialidades Na bola alta A parada não tinha ninguém Para marcá-lo E ele conseguiu desperdiçar Olha só Ele subiu bem Aí dominando bola no centro Com o Renato Henrique Boa inversão E tinga Renato Henrique A esquerda no Jordan Que bola Passou perto Por pouco Não faz o terceiro Agora tem um bom grupo Para a série D do ano que vem Nossa É sempre 8 a 80 É do 8 a 80 De um extremo ao outro Em pouco tempo Chiquinho Escanteio Bola parada Toque de cabeça Gol De empate do Santa Gol do garoto Do garoto Léo Gaúcho Que entrou E colocou a bola Para o fundo do gol Estático De baixo Dos três paus O Vitor Essa não tinha como Os 51 minutos Com 6 minutos Já cresce E cair É do 9 minutos Nem O Vitor Teve Seve 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 Obrigado.